Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como tirar print da tela em alguns smartphones da marca POCO sem utilizar o botão para travar ou destravar. É só você arrastar os três dedos de cima para baixo, pode ver que eu tirei print da tela. Eu mostrei esse teste para vocês no smartphone POCO X5 Pro. Você pode vir aqui em configurações, aí você vem aqui na opção configurações adicionais e vem na opção atalho por gesto. Aí você vem nesta opção aqui, captura de tela, deslize três dedos para baixo. Se estiver desativado é só você ativar essa opção. Vou voltar para a tela inicial, vou arrastar mais uma vez os três dedos aqui na tela de cima para baixo e pode ver se está funcionando bem. É essa a dica rápida que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça de deixar seu like. E caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí e aí